E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso primeiro roteiro. Nós vamos revisar da aula 1 até a aula 8, devido às atividades complementares que vocês irão fazer, tudo bem? Primeira coisa para a gente relembrar, pessoal, é onde surgiu os hominídeos, onde surgiu a espécie humana. Foi na África, entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Esses primeiros seres humanos eram o que nós chamamos de caçadores-coletores e eles viviam os recursos que os biomas proporcionavam. Então, tudo aquilo que eles caçavam e coletavam era o que o bioma fornecia para eles. Dentro desse período, pessoal, a humanidade era nômade, dentro de um período chamado Paleolítico. Nesse período Paleolítico, que a sociedade era nômade, que eram os caçadores-coletores, vivíamos basicamente da caça e da coleta dos alimentos, sem moradia fixa e andávamos pelos continentes. Isso fez com que a humanidade se dispersasse por todos os continentes, pelo mundo todo. Já depois de um tempo, no Neolítico, nós começamos a nos tornar sedentários, que foi o período em que se iniciou a Revolução Agrícola. O nosso modo de vida mudou completamente, ficamos sedentários, então tínhamos uma moradia fixa, fazíamos o plantio de vegetais, criação de animais e morávamos próximos dos corpos d'água. Então, essa população, que era sedentária lá no Neolítico, vivia próximo dos corpos d'água. Esse período, pessoal, é o que nós chamamos, foi o período em que aconteceu a Revolução Agrícola, em que houve uma domesticação das plantas, dos animais, as primeiras ferramentas de rocha começaram a aparecer, de madeira, de barro, e a vida era próxima desses corpos d'água. As ferramentas eram semelhantes com essas, produzidas com madeira e pedra. Com o passar do tempo, pessoal, e essas sociedades foram se organizando, temos a cultura. Lembra qual é a definição de cultura? Tudo aquilo que o ser humano produz, desde roupas, costumes, crenças, religião, artefatos e conhecimento. Então, cada sociedade construiu a sua cultura. Os indígenas brasileiros, a cultura deles, os egípcios, os maias, certo? Então, eles construíram a sua cultura, os seus produtos culturais. Dentro desses produtos culturais, pessoal, temos a escrita, que era para facilitar os registros. Lembra do exemplo que eu dei para vocês, do exercíciozinho? Quantas ovelhas na última primavera? Quantos sacos de trigo no último outono? Tudo isso eram dados necessários para a gente poder discutir e entender essa ideia da facilidade do registro a partir da escrita. Lembram que a primeira construção de escrita eram as pinturas rupestres, que eram produzidas a partir de sementes, sangue, terra, folhas. Então, eram tintas caseiras que eles usavam, tintas com itens que a natureza fornecia. E eles faziam esses registros. No Brasil, nós temos os registros da nossa comunidade antiga. Lá na Serra dos Lenheiros, em São João del Rey, em Minas Gerais, é um dos sítios arqueológicos que tem. Bem, depois nós vimos que essa escrita, ela se modificou para uma escrita ideográfica. E ideográfica é aquilo que traz uma ideia. Nós vimos que a primeira escrita foi a cuneiforme, feita pelos sumérios lá na Ásia. Que aqui na América, os aztecas usavam a escrita náhuatl, que é uma escrita ideográfica que passa uma ideia. Nós vimos que os egípcios tinham a escrita hieroglífica, certo? Lá na África, que também era ideográfica, porque passa uma ideia. Ela dá uma ideia do que você vai construir, do que você está querendo passar na sua mensagem. Por fim, nós vemos que o alfabeto começou a se modificar, a escrita começou a se modificar, e apareceu a escrita alfabética. Dos primeiros, os fenícios, o mais antigo, os alfabetos alfabéticos. Dos gregos, o alfabeto grego, uma escrita alfabética muito mais recente do que a dos fenícios. E, por fim, o nosso alfabeto, que é o alfabeto latino. Dentro da nossa escrita alfabética, usamos o alfabeto latino, certo? Outro item que nós vimos, pessoal, foi a matemática. Nós vimos que o primeiro registro de uso da matemática, de contagens, data de 35 mil anos antes de Cristo, lá na Suazilândia, na África. E era o osso de lebombo, que até hoje é usado pelos bosquímonos. É um povo que vive ali naquela região ainda. Depois, nós vimos que nos Andes, lá na região dos Andes, nas Américas, os incas utilizavam os quipos, que eram cordas. Instrumentos que eram feitos de cordas para poder transmitir mensagens matemáticas, na forma de nós, usando um sistema de cor e um sistema de nó. E hoje, nós vimos que utilizamos um sistema numérico que é indo-arábico, certo? Indo-arábico porque ele foi construído pelos povos hindus, aqui na região da Índia, e os árabes, aqui na região da Península Arábica, certo? Outro item que nós vimos, pessoal, foi a medicina. E a gente viu que os primeiros registros de uso de plantas medicinais datam da África. Então, esse conhecimento construído a partir da natureza, pelos nossos antepassados, ele foi além, pensando no nosso bem-estar. Então, eles usavam essas plantas para a produção de chá, de pomada, de alimentação. E, no Brasil, a mesma situação. Os indígenas brasileiros, eles utilizam plantas medicinais que o pajé seleciona e prepara os chás, alimentações, pastas e pomadas para essas pessoas poderem usar, para as pessoas doentes que estão com alguma enfermidade poderem usar. E a gente viu, também, que esse estudo dessas práticas medicinais indígenas, eles estão sendo utilizados na pesquisa e na produção de novos remédios pela biotecnologia, que é um ramo da ciência farmacêutica, junto com a ciência biológica, que desenvolve novos fármacos, desenvolve novas moléculas. E eles estão estudando essas plantas dos indígenas, da nossa flora, que faz parte dos nossos biomas e que tem um potencial terapêutico. O outro ponto que nós vimos, pessoal, foi a alimentação. Lembram que os primeiros hominídeos eram caçadores, coletores, e eles começaram a construir um conhecimento alimentar, que, a partir disso, eles começaram a perceber o que era bom para a alimentação e o que não era tão bom, assim, para a alimentação, selecionando aquilo que era o ideal para a sua dieta. Nós vimos, também, aqui, usando como exemplo o povo Guarani, na Mata Atlântica, que eles conheciam esse bioma que eles viviam e construíram um conhecimento alimentar. Nós percebemos que eles se alimentam de alimentos de origem animal, eles se alimentam de carnes, de animais que eles caçam, e de vegetais, tudo bem? Nós também vimos que esses alimentos possuem substâncias, que são os nutrientes, que são substâncias importantes, que desempenham um papel importante no nosso organismo, e a gente encontra em todos os alimentos. em maior ou menor quantidade, dependendo do alimento. Nós vimos que esses macronutrientes, eles são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. Os carboidratos, que possuem origem nas farinhas, no trigo, nos grãos, os lipídios, os lipídios, que eles têm origem nos óleos, nas sementes oleaginosas, nas proteínas que vêm de alguns vegetais e alguns animais. Então, proteína que vem da carne, do ovo, do leite, de origem animal, e proteínas que vêm do brócolis, que são origem vegetal. As vitaminas, que são importantes para o funcionamento do nosso organismo, e desempenham um papel muito importante, que nós encontramos nas frutas, legumes e verduras. E os sais minerais, que são elementos químicos que o nosso corpo necessita para desempenhar papéis fundamentais. Nós vimos que a classificação dos alimentos pode ser conforme a origem, aqueles que são de origem vegetal, que são os vegetais, as plantas, os legumes, as verduras e as frutas, e origem animal, que são as carnes, leite e os seus derivados. Vimos uma classificação conforme o processamento, então os alimentos que são naturais, e os industrializados, que os naturais são aqueles que não passam por um processo na indústria, que nós comemos, como eles aparecem na natureza. E os industrializados, que são aqueles que passam por algum processo dentro da indústria. Nós vimos que esses alimentos processados, eles podem ser de tipos. Os minimamente processados, que são aqueles que foram limpos, congelados, cortados, moídos, e passaram por outros processos. Os alimentos processados, que eles passaram por algum processo de conserva, adição de açúcar, adição de temperos e outros processos. E os ultraprocessados, que foram produzidos na indústria, com a adição de açúcares, decorantes, de conservantes, decorantes, aromatizantes, realçadores de sabor. E a gente viu que os ultraprocessados, eles ficam completamente diferentes daquele alimento que deu origem para ele, tudo bem? Nós vimos que a alimentação saudável, ela é importante para proporcionar nossa saúde. Então, a gente precisa consumir alimentos naturais, de origem vegetal e origem animal, que garantam todos os nutrientes necessários para o nosso bem-estar. Então, é de extrema importância a gente conhecer os alimentos que estamos comendo e priorizar para alimentos que são de origem natural, certo? Nós vimos que a realização de atividades físicas é extremamente importante para a manutenção na nossa saúde, porque atividade física junto com a alimentação saudável, através de produtos naturais, e evitando os alimentos ultraprocessados, nós podemos ter um bem-estar físico, certo? E evitar certas doenças, como a obesidade e a subnutrição. Então, nós vimos a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, como nós vimos, é um infográfico, é uma estrutura que passa uma informação para a gente do que nós podemos nos alimentar e a quantidade. Então, a gente percebe que a água e os líquidos, eles estão na base justamente por serem essenciais para a nossa vida, seguido dos carboidratos, que são moléculas altamente energéticas para o nosso corpo, os sais minerais e as vitaminas, com as frutas e os legumes, que são de grande importância para nós, depois seguido de proteínas, os lipídios, e lá no final, açúcares e óleos, tudo bem? Então, pessoal, a nossa revisão, ela termina aqui. E amanhã, na sexta-feira, 4 de setembro, nós vamos continuar a nossa revisão das aulas 9 até a 12. Espero vocês amanhã aqui, hein?